Quem está prestes a se aposentar ou requerer pensão precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. Aposentadoria por idade. A regra de transição estabelece o acréscimo de seis meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Na promulgação da reforma da Previdência, a idade mínima estava em 60 anos, passando para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Já em janeiro de 2021, a idade mínima para aposentadoria das mulheres aumentou para 61 anos. Para os homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido está em 15 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma da Previdência estabeleceu quatro regras de transição, das quais duas previram modificações na virada de 2020 para 2021. Na primeira regra, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro para 88 pontos para as mulheres e 98 pontos para os homens. Na segunda regra, que prevê idade mínima mais para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens. A reforma da Previdência acrescenta seis meses às idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos às mulheres e 65 anos aos homens em 2031. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Na pensão por morte, a partir deste ano, o pensionista com menos de 22 anos de idade receberá a pensão por até 3 anos. O intervalo sobe para 6 anos para pensionistas de 22 a 27 anos, 10 anos para pensionistas de 28 a 30 anos, 15 anos para pensionistas de 31 a 41 anos e 20 anos para pensionistas de 42 a 44 anos. Somente a partir de 45 anos, a pensão passa a ser vitalícia. A medida vale para os novos pensionistas. Beneficiários antigos estão com direito adquirido.